Música Fala meus queridos nerds, tudo belezura na gostosura? A batalha mortal de hoje será de Cavaleiros de Ouro vs Galactus Do nosso lado esquerdo, nós temos os 12 cavaleiros mais poderosos dentre os 88 cavaleiros de Atena Aqueles que são considerados deuses com corações mortais, os Cavaleiros de Ouro Começando na ordem zodiacal, Mu de Ares Mu é um Lemuriano ou Muviano, uma raça que tem poderes sobre-humanos que lhe permitem utilizar a Telecinese Ele pode destruir estrelas com seus ataques mais focados em destruição Aldebaran de Touro Aldebaran foi visto ao lutar contra a Ceia Onde foi capaz de segurar o pequeno Big Bang formado pelo Cosmo de Pegasus ao atingir o sétimo sentido Chegando no Templo de Gêmeos, temos Saga de Gêmeos Um Cavaleiro de Ouro, dentre os mais poderosos, capaz de deformar o espaço-tempo Atacar a mente e o espírito de suas vítimas de uma vez só E é o detentor do poder destrutivo mais almejado Dentre os 12 Cavaleiros de Ouro, com sua técnica Explosão Galáctica Além disso, é capaz de extrair os 5 sentidos de suas vítimas E possui uma resistência anormal Atingindo o Templo de Câncer, nós temos aqui conosco o Máscara da Morte Um sádico e poderoso Cavaleiro Dourado Capaz de deformar o espaço-tempo e guiar as almas do além para o mundo dos mortos Dotado de uma poderosa Telecinese Na qual ele pode utilizá-la até mesmo na distância de uma dimensão para a outra Na Quinta Casa, chegamos ao Cavaleiro Dourado que é escalado como o mais feroz A Iola de Leão, com uma velocidade que se destaca na capacidade de desferir até 1 bilhão de ataques por segundo Agora, não façam barulho Estamos com o Cavaleiro mais tranquilo Porém que pode ser extremamente explosivo Chaca de Virgem O Cavaleiro de Ouro, capaz de ferrar seus adversários por mente, corpo e alma Com um poder destrutivo além do comum E a capacidade de extrair os seis sentidos de seus alvos com sua mais poderosa técnica E agora, Doco de Libra Escalado como o mais poderoso Cavaleiro de Ouro, ainda por Saga de Gêmeos Com suas armas douradas, ele pode levar a vitória do Exército de Atena até mesmo contra o Deus Ares Segundo o Hipermito, uma espécie de Databook Ah, valendo lembrar que esse cara tem mais de dois séculos de existência O cara é barra pesada, mano Milo de Escorpião Com seu veneno mortal, Milo é capaz de limitar os sentidos E até mesmo a capacidade destrutiva de seus alvos Como fizeram com Yoga, Shiryu e Seiya Aiolos de Sagitário Apesar de não ter feitos, é possível escalar Aiolos como um igual de Saga de Gêmeos Ao modo que Xion se referia a ele Bem como sua flecha dourada foi utilizada por Seiya para ser capaz de ferir até mesmo um deus No caso Poseidon, que não havia se manifestado totalmente O detentor da espada sagrada Excalibur, Shura de Capricorn Shura é considerado um dos mais poderosos Cavaleiros de Ouro devido ao seu poder destrutivo Com sua lâmina sagrada, Shura é capaz de cortar através de tudo Incluindo a resistência forjada por Mudiares, que estava na armadura de dragão Capaz de resistir a ataques de escala multiestelar Camus de Aquário Um poderoso e frio Cavaleiro de Ouro Que exerce poder sobre as baixas temperaturas Atingindo o que seria uma temperatura tão baixa Que é capaz de ser assimilada ao zero absoluto Com uma couraça de gelo capaz de ser formada por seu cosmo Ele mostra-se apto a congelar seus inimigos num poderoso gelo Que nem mesmo os Cavaleiros de Ouro são capazes de violar E por último temos o mais venenoso e belo Cavaleiro de Ouro Afrodite de Peixes Que tem a capacidade de utilizar o veneno de suas rosas Para extinguir os sentidos de seus oponentes Destruir tudo em seu caminho Ou drenar seu sangue Até a inevitável morte Vamos agora conhecer o ser capaz de confrontar todos eles de uma vez Galactus Galactus é uma entidade cósmica E possui um poderoso poder cósmico Dotado de uma fome insaciável Alimenta-se de planetas, estrelas, supernovas Ou qualquer tipo de energia cósmica ou cinética Que esteja necessitando Em algumas ocasiões Galactus foi capaz de literalmente absorver a energia dos guardiões do universo Seres cósmicos que zelam pelas gemas do infinito Bem como já mostrou-se apto a absorver fontes de energia Consideradas infinitas Propostas por Reed Richards Como vocês já conhecem bem o Galactus Já falamos muito dele por aqui E para não prolongar o vídeo Vamos à batalha Em questão de poder destrutivo Sabemos que Galactus é ainda mais poderoso que o próprio Odin E para termos uma noção deste poder Odin é capaz de destruir galáxias enquanto luta Ou seja, o cara é definitivamente muito forte E mesmo assim é incapaz de vencer Galactus Ou ao menos empatar com ele O devorador de mundos é detentor de um poder simplesmente incomensurável Suficiente para destruir planetas, estrelas ou até mesmo galáxias como já fizeram na luta contra Tyrant Os Cavaleiros de Ouro, uma vez juntos, podem gerar efeitos de várias supernovas se atacarem individualmente ou em conjunto Utilizando somente suas técnicas de poder destrutivo Logo, dessa maneira, eles com certeza não poderiam derrotar o comedor de planetas Todavia, como já visto em algumas ocasiões Galactus mostrou-se sujeito de sofrer e ser ferido pelos ataques do Mjolnir Logo, se docou disponibilizar o uso das armas douradas de Galactus Ele pode ser capaz de literalmente afrontar a entidade cósmica Onde os 12 Cavaleiros de Ouro, usufruindo do armamento de Libra Acabam por multiplicar o poder destes guerreiros em várias vezes Podendo ferir Galactus de uma maneira que ele se encontrasse vulnerável durante alguns instantes Logo, estamos um a um Galactus com o maior poder destrutivo Porém propenso a se encontrar vulnerável durante momentos através das armas de Libra Em questão de poder espiritual, Galactus nunca apresentou algo de grande nível Onde no plano astral, revelou ter uma grande resistência ao poder confrontar Moon Dragon e Thanos simultaneamente Valendo ressaltar que Thanos quase foi instantaneamente derrotado por Galactus Quando esse se encontrou furioso Isso só não aconteceu porque o Moon Dragon foi capaz de salvá-lo No time dos Cavaleiros, Mu, Saga, Shaka e Máscara da Morte Poderiam atacar simultaneamente Remanejando o combate contra Galactus de físico para astral Entretanto, eles provavelmente não conseguiriam causar muitos danos contra a entidade Nem físico, no caso de seu corpo estar vulnerável Nem espiritual ou mental Vide o fato de que nem mesmo o Professor Xavier Utilizando a mente de bilhões de seres Foi capaz de ferir Galactus com uma rajada mental Os Cavaleiros de Ouro estariam propensos a falhar E ter o destino que Thanos não teve Logo, mais um ponto para o Galactus Em questão de versatilidade Sabemos que Galactus é capaz de transmutar a matéria em níveis muito elevados Gerar campos de forças cinéticos Criar vida Decompor matéria orgânica Utilizar telecinese Níveis indefinidos de telepatia Apresentar superforça Bem, bem, bem São muitas possibilidades Que com certeza esmagariam as possibilidades Do uso de habilidades versáteis dos Cavaleiros de Ouro Ó, o Camus Apresentaria uma temperatura muito baixa Próxima ao Zero Absoluto Mas ainda insuficiente para conter Galactus Que teoricamente Estaria num patamar de confrontar Iceman nesse quesito Onde Afrodite e Milo Possuem poderosos venenos Mas pouco prováveis de surtirem efeito Num ser de uma resistência tão alta Suficiente para que exija o ataque simultâneo De todos os Cavaleiros de Ouro Para sucumbir a um golpe Logo, mais um ponto para Galactus No quesito de versatilidade Mas, peraí Os Cavaleiros de Ouro Têm uma carta na manga Caso estes novamente Desobedeçam as ordens da deusa Athena Eles podem formar Quatro trindades Capazes de executar o golpe proibido A exclamação de Athena Um poderoso ataque Capaz de produzir o efeito de um pequeno Big Bang Segundo o mangá Quando duas exclamações de Athena se colidissem Seus poderes iriam aumentar infinitamente Até que simplesmente se destruíssem Onde tal etapa foi cancelada por Shiryu de Dragão Se quatro delas se unificassem A possibilidade do efeito ser o mesmo é muito alta Onde seria suficiente até mesmo Para derrotar o devorador de mundos Galactus Em contrapartida Vimos anteriormente Que Galactus já extraiu energias consideradas infinitas Incluindo energias cósmicas Que descendem diretamente do próprio Big Bang Que originou o universo 616 Logo, caso estivesse furioso Galactus poderia simplesmente Extrair toda a energia das exclamações de Athena Como faria com o reino de Mephisto Uma verdadeira dimensão em grande escala E assim derrotar os Cavaleiros de Ouro Então, claramente, o vencedor desse combate é Galactus Superior em quase todos os aspectos E com a possibilidade de extrair o poder das exclamações de Athena Galactus certamente seria um adversário insuperável Até para os Cavaleiros de Ouro Ah, mas calma, 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 calma Se eles possuíssem armaduras divinas A história poderia ser outra Falou, galera! Tchau, Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri